Cara, vontade não falta de fazer, mas o problema é, primeiro, a gente reunir os sete, já é difícil. E também, assim, arrumar a pista, a data, e sabe, como a gente estava falando agora há pouco, tem corrida pra caramba, então é difícil você arrumar uma data bacana que possa não atrapalhar alguém, principalmente os sete, né, que quando o SKB, a gente até conversou na época pra fazer essa corrida do décimo ano, tudo lá, passei em Curitiba, no Recelante, que não existe mais, a gente foi difícil até, porque tinha estoqueado de alguém, não sei, o Paulo Carcassi mora nos Estados Unidos, então ficou complicado. Tem muita gente pedindo pra gente fazer o SKB, os mecânicos principalmente, que acompanharam aí quando a gente fez as corridas, então a gente, assim, tá faltando se juntar mesmo pra tentar conversar e ver a possibilidade de fazer, mas eu te falo que... Tinha que fazer uma edição anual, cara, uma por ano. Não, mas a ideia dessa de fazer a décima, décimo ano, era justamente começar de novo e fazendo uma por ano. Só que aí deu problema na pandemia, aí deu aquela broxada, né, de falar, pô, tentamos fazer, aí veio a pandemia, aí não deixou. Foi quando eu estava meio que... Foi em julho, né, de 2020. Foi. Curitiba já estava bem, entre aspas, né, e aí logo quando a gente anunciou a data, tudo, duas semanas depois o governo lá do estado brecou qualquer atividade esportiva, então acabou cancelando o evento. Mas, cara, existe a possibilidade? Existe. Ó, 2020 tá aí, hein? É, então, mas a gente... O mais difícil é juntar o set pra poder organizar isso aí, então eu te falo que... É, agora você não é o problema, né? Porque agora você tá mais tranquilão, né? Não nos bastidores, né? Entre, assim, aparentemente sim, né? Eu não tô tomando não, né? O difícil é o André não estar na pista, né? É, então, pois é, né? Tem o Tony Kart, né? Me exige bastante, né? Tá acompanhando os clientes, tá estando junto na pista e... E eu ainda faço também trabalho de coach. Então, é... Eu tô sempre nas corridas, né, cara? Mas, lógico, eu não estando... Eu correndo menos agora... Eu correndo menos agora, é... Eu vou ter um pouco mais... Vamos dizer que eu vou ter um tempinho a mais pra, de repente, poder fazer isso aí.